O salário mínimo que o Lula prometeu ia subir de acordo com a inflação, não subiu. Ficou R$ 1.320,00. Todo mundo sabe disso. A isenção para quem ganha até R$ 5.000,00 também não veio. Na festa do Partido dos Trabalhadores, vamos imaginar um trabalhador que ganha um salário mínimo, R$ 1.320,00. O ingresso custa R$ 20.000,00 para que eu possa, talvez, fazer uma selfie com o presidente da República. E me pergunto se o presidente da República estará lá e estando, se ele pagará ingresso. Acredito que não. Mas eu imagino esse trabalhador que ganha um salário mínimo. Ele quer muito estar ao lado do seu líder, afinal de contas, ele representa a vitória dos pobres. Então ele vai sentar para fazer as contas. Ele ganha um salário mínimo em 12 anos, em 12 meses, se ele não comer, não beber, não morar, morar debaixo da ponte, não se vestir, não gastar com nada. No final do ano, esse trabalhador vai ter R$ 15.840,00, não dá para ir no jantar. Bom, se ele usar o FGTS, ele vai ter R$ 17.160,00. E ainda não dá. Bom, se ele colocar aí o 13º, o auxílio das férias, o FGTS do ano, ele vai conseguir R$ 18.920,00 e ele não consegue entrar ainda. Então, se ele sacar antecipadamente o PIS-PASEP, ele vai ter R$ 19.028,00. R$ 19.028,00. Falta ainda R$ 72,00 para ele conseguir ver o Lula. Bom, será que ele consegue um consignado para ele, trabalhador, estar no aniversário do Partido dos Trabalhadores? Afinal de contas, esse ingresso está bastante caro para um partido que venceu as elites.